Atenção! Presta muita atenção! Dirija-se agora mesmo a la puerta de la expulsión e prepare su corazón para una gran sorpresa. Foi trote. Sério? Dirija-se agora mesmo a porta da expulsión e aguarde uma grande surpresa. Alguém vai voltar. Será que a Larissa volta? Alguém volta. Na expulsión? É. Mas era a voz normal, Black? Não. Era outra voz? Era tipo uma voz com sotaque gringo. Uma voz com sotaque gringo? Era tipo uma voz meio mexicana assim. Ai meu Deus! Olá! 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 Como vai? Como vai? Por outro país. Mexicana! 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 Sabor mexicano! Vives no Brasil? Não! Estou em uma casa ali, encerrada. Eu sou uma mulher intrépida, divertida, boa amiga, mas também sou muito exclusiva e quando me buscam, me encontram. Eu não me meto com ninguém, eles se metem comigo, por isso sempre trago o cuchillo e os dientes. Que como é meu tipo de homem, agora estou muito sed. À vezes podem ser empresários, às vezes podem ser reggaetoneros. Eu sou Dona Mendes, sou influencer, figura pública. Alguma pessoa dessa rua está lá? Sério? Mas você não foi eliminada? Não, eu estou participando, eu estou de intercambio. Ah, uau! E depois eu volto a minha casa, me encerro em minha casa. Ah, e é como o Big Brother também da USA? Ah, a mesma coisa. É a casa dos famosos. Que engraçado. Mas você sabe quantos dias? Não sei, não sei nada, não sei nada. Me vendaram olhos e avião. Brasil. Vamos adentrar, vamos adentrar! Como dizia Chapolin, sigam-me os bons. Minha senha, não sei nada, não sei nada. Minha senha, não sei nada. Minha senha, você está em Brasília, é quarto, você vai escolher seu quarto. Temos deserto, temos o fundo do mar. Você tem a nossa tatuagem aqui, posso ver? É, permita-se ser. Ai, que lindo. Chingona. Chingona. Chingona é como... Chingona é brava. Mujer chingona, empoderada, forte. Sim, sim, sim. Não, isso é eu mesmo. Eu acho que é para a prova do líder, viu? Chepa. Pouca comida. Mas você é vip, você tem todas as regalias. Vocês são chepa? Sim, sim. Nós somos chepa. Chepa. Ei, não, ei. Vip. Você vem? Ei, sim. Hoje tem festa. Hoje tem festa, festa. Sim, sim. Aqui é vip, aqui é vip, ó. Vip. Ok, aqui temos vip. Sim, sim. De la casa para el aeropuerto e de lá diretamente para o Brasil. Para o Brasil. E quando estás aqui, no aeropuerto, diretamente para aqui também. Papá! A cara do papá. Dona, Dona, Dona. Ok. Dona, Dona. Eu sou trinta.